Meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou mostrar pra vocês tudo que eu como num dia inteiro de quarentena. Na verdade, não só de quarentena, né? Um dia é normal, é que eu não mudei muita coisa não. São 5h30 da manhã, está tudo escuro, eu acho que eu estou ficando maluca. É, eu decidi acordar 5h30 da manhã nessa quarentena. Mas vamos lá que eu vou me arrumar, vou me trocar. Que ainda tem um dia inteiro pela frente. Vem comigo. Eu já tomei banho, já lavei meu rosto, vou fazer um skincare básico. Nesse negócio de quarentena, gente, eu estava ficando muito ansiosa. E eu sei que isso é muito normal. Vários de vocês vão se identificar porque meus amigos me falaram, meus pacientes. Meus pacientes porque agora eu estou atendendo online na quarentena. Inclusive, vou deixar um e-mail aqui na descrição pra marcar consultas pra gente fazer atendimento online. Eu comecei a ter muita falta de ar, gente. Muita falta de ar. E aí eu fui deixando, né? Falei, não, falta de ar? Será que eu estou com coronavírus? Será que eu estou com ansiedade? Teve um dia que eu acordei com um caroço na garganta, gente. Aí eu conversei com minha médica e ela falou, é, Thaísa, isso pode muito ser ansiedade. Eu ia até marcar um exame. Mas aí, no final das contas, eu falei assim, quer saber? Eu vou começar a cuidar da minha cabeça. Apesar de eu ser uma pessoa que não estou, assim, muito entediada em casa. Eu estou bem ativa, sabe? Aí eu comprei vários livros de tipo, não de alta ajuda, mas de desenvolvimento pessoal. Comecei a ver muito vídeo no YouTube do Thiago Brunet. Cara, eu comecei a fazer muita coisa para tentar melhorar a minha mente, sabe? Coisas positivas. E aí eu comecei a ler um livro que se chama Milagre da Manhã. Mas ele fala a gente acordar mais cedo para a gente ter um dia muito mais produtivo e de técnicas simples no dia a dia, para a gente conseguir ter um dia e uma vida mais positiva. Afirmações para você repetir para você diariamente. São várias coisas. Ainda não terminei o livro, para ser bem sincera. Estou terminando, mas eu estou colocando em prática certas coisas. Aí eu comecei a acordar cedo, praticar yoga e meditar. Estou tentando meditar, né? Mas, vamos ver. Eu chego me perguntando se realmente funciona. Comecei a usar também essa semana. Fala que faz drenagem. Vou colocar um pouquinho de água para esquentar. Fazer o café. Enquanto eu faço o meu... O que é que tem ovo de café da manhã? Tapiovo. Só que, inclusive, eu vou ensinar uma dica para vocês maravilhosa que eu aprendi com algum seguidor meu aqui. Dessa forma, a gente consegue comer tapioca usando muito menos tapioca. O que se torna menos calórico. E usando resíduo de leite vegetal. Ou seja, a gente vai reaproveitar o que a gente ia jogar fora. E bota muito mais fibra. E é muito simples, olha. Eu deixo o resíduo num potinho na geladeira. Quando tem muito, uma parte eu deixo na geladeira e outra parte eu deixo congelada, para não estragar. Aí eu vou botar uma colher ou uma colher e meia de tapioca. Vou botar uma colher e meia. Pode ser duas também, enfim, vai depender. E a mesma quantidade de resíduo de leite vegetal. Então, se eu botei uma e meia de tapioca, uma e meia de resíduo de leite vegetal. Daí só mistura, mistura bem. É bom também usar uma frigideira pequena, gente. Senão, vamos botar os ovos por cima. Vou ver se tem fruta. Mas, gente, nem completei, né? Desde que eu comecei a fazer essa ioga, que eu tô fazendo no canal da Pri Leite. Eu pedi indicação lá no meu Instagram. Vocês me indicaram vários aplicativos. Mas o que mais falaram foi o canal da Pri Leite. E a Pri Leite, acho que ela também tem um aplicativo. Mas eu tô começando pelo canal, vou ver se eu peguei a gosto, né? E, gente, o caroço desapareceu. E a falta de ar também nunca mais tive. Tô chocada. Olha só, gente, eu tô me sentindo uma pessoa muito mais feliz. Mais leve. Porque antes eu tava muito mal-humorada. Muito mal-humorada, sabe? Nem sei explicar. Eu sou outra pessoa. Gente, café da manhã é a minha hora preferida, assim, no dia. Todo dia eu acordo pra outra coisa de academia. Porque é sempre de manhã que eu faço alguma atividade física. Eu até tenho que ver pra vocês um vídeo de morning routine. Isso aí é bem na moda, né? Se vocês quiserem, comentam aqui embaixo. Meu café da manhã perfeito é quando eu tenho uma coisinha amarga. Uma coisinha salgada e uma coisinha doce. Aí eu vou comer um pedaço do tapiovo. Aí um pouquinho da fruta. Aí um golinho do café. Vou seguir colocando vários sabores na minha boca, entende? Quebras de sabores. Eu amo isso. Isso, maluca? Gente, isso aqui é o meu cantinho. Aqui era, tipo, um lugar de entulho. Então hoje eu uso aqui pra atender. Porque aqui é um lugar da casa onde ninguém passa. Se as pessoas quiserem vir aqui, é porque quiseram vir de fato aqui. Então eu consigo ficar sozinha, concentrada pra atender os pacientes. Porque antes eu não tinha um lugar pra atender. Então se eu ia trabalhar, eu trabalhava da cama, sabe? Dá tiro-foco, dá preguiça, né? Você sentada na cama dá vontade de se dormir, né? Você não fica tão produtivo quanto quando você senta. E aí vamos lá. Vamos fazer. A primeira coisa que eu faço é a minha ioga. Bem, acabei de cuidar da minha mente. E agora eu vou fazer uma atividade física. Daí até uma fominha. E aí eu vou comer, ó, uma banana congelada. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu acho ela congelada maravilhosa. Porque fica numa consistência gostosa, não sei. Lembra um sorvetinho. E aí é bom, quando a banana já tá estragando. Tá ficando muito madura e você não sabe o que fazer. Pega, minha filha, congela. Porque depois você vai usar pra fazer smoothie, pra fazer creme. Pra comer assim, pra comer pura. Dá pra fazer um monte de coisa. Um tiquito de cacau em pó. Ele é ótimo pra dar disposição. Vocês não têm noção. Melhora a circulação, o desempenho físico. É maravilhoso. Um pouquinho de óleo de coco. Porque coco nunca erra, né, meus amores? Poderia ser também TCM. MCT. Que é a gordura do óleo de coco. Até tenho aqui. Ele puro, puro, puro. Não tem sabor. Mas eu amo o sabor de coco. É macio. Amo. Minha avó direto, quando eu ficava na casa dela. Ela fazia banana amassada ou picadinha. Com achocolatado e açúcar. Pra mim isso. Eu tinha que fazer o quê? Uns cinco anos? Pois é. A voz, vocês estragam os latinhos, não é mesmo? Agora eu faço minha versão saudável, né? Reformulada. Hum, tomar um café. Muitas pessoas me perguntam se faz mal tomar muito café. Quantas vezes ao dia. Isso tudo é muito particular. Porque tem pessoas que tomando uma vezinha café se sentem mal. Tem alguma dor. Desconforto. Então, e tem pessoas que tomam quatro vezes ao dia e não sentem nada. Não tira sono. Tem gente que toma até antes de dormir, né? Não perde o sono. Essas pessoas metabolizam muito bem cafeína. Tem pessoas que não metabolizam bem cafeína. Ou que o café causa alguma irritação gástrica. Mas o ideal, gente, é que nada em recesso é bom. Eu tenho alguns pacientes. Inclusive, agora aqui na quarentena eu atendi duas pessoas que tomam, sei lá, 15 cafés por dia. Porque café causa dependência, tá? E se essas pessoas tiram o café, assim, do nada. Passam a tomar só duas xícaras por dia. Começam a ter duas de cabeça. Passar mal. Coração acelerado. Sintomas de abstinência mesmo. Então, eu combinei com eles de eles começarem a retirar por semana um café. Mudar os hábitos. Dei várias dicas muito legais. Café me estimula muito a ir no banheiro. Fazer número dois. Alguém aí também? E aí, gente, o que acontece? Tenho esteiro em casa, ó. Tenho corrido cinco quilômetros todo dia. E eu tenho, pra melhorar meu esforço, meu desempenho, uma coisa que eu tenho feito é contar em quanto tempo eu faço esses cinco quilômetros. E todo dia eu tento bater, nem que seja em segundos. Ou seja, eu faço igual ou menos. Não posso deixar fazer mais. Ou eu faço aquelas aulas de aplicativos, que fica fazendo agachamento, essas coisas. Mas eu tenho gostado muito de correr. Aí eu caminho uns dois minutos e depois eu começo a correr. Reparem meu estado. Faz atividade física. Fico morta. Fica pingando água até aqui, ó. Olha aqui. Vocês estão vendo, né? Espero que vocês continuem me seguindo após essas imagens fortes. Aliás, se você não me segue, não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal, por favor. Me segue no Instagram. Arroba Leal Thaísa. Aliás, me mandem um selfie lá no Instagram de vocês, pós atividade física. Que eu quero ver todo mundo se mexendo aí na quarentena, tá bom? Gente, se nessa quarentena você tá bem na sua, desmotivado, sem fazer nada. Não fica vendo as pessoas, tipo eu, por exemplo, que tô muito motivada e acordo cedo e faço um monte de coisa e se desmotivem, se cobrem. Eu acho que cada um é um, cada um tem seu tempo, seu ritmo. E eu tenho dias e dias. Antes de começar esse processo há uma semana, de acordar cedo, me cuidar, eu tava mal, sabe? Foi como eu falei, eu tava muito ansiosa, eu tava com muita falta de ar. Eu respeitei o meu momento, sabe? Que eu tava muito na minha, desanimada. Mas eu não gosto de ficar assim, essa não sou eu, sabe? Eu sou pra cima. Então teve um momento que eu falei, cara, me respeitei, mas agora chega. Agora eu quero mudar. E foi aí que eu decidi melhorar e me animar. Mas, por exemplo, hoje é terça-feira. No domingo, eu tava meio sem vontade de fazer nada. Eu não fiz atividade física, só acordei, dei uma meditada, bem mais ou menos, que eu não tava muito afim. Almocei, tomei uma taça de vinho e não mexi no celular, não respondi ninguém, não respondi e-mail. Fiquei, tipo, na minha, sabe? Então eu acho também legal a gente ter um dia na nossa semana pra gente fazer o que quiser. Já voltei para o meu cantinho. E aqui ficarei o restante do meu dia. Primeira coisa que eu vou fazer são as dietas dos meus pacientes lindos e maravilhosos. Que essa é a minha prioridade pra entregar logo agora pela manhã. Que ainda está de manhã. Vocês já viram quantas coisas eu fiz e ainda está de manhã. Então eu vou fazer o que é a minha prioridade, os planos alimentares. E depois eu vou fazer outras atividades, tipo... Ah, eu tenho que fazer um texto e tal pra botar no site que vai inaugurar agora essa semana. Na verdade, quando esse post for ao ar, esse vídeo, já vai ter ido ao ar o meu site. Então, vai lá ver. Ah, várias coisas que eu tenho que fazer. Acho que eu vou gravar um vídeo hoje também das dicas de axila. Que vocês tanto estão me pedindo. Gente, eu vou lá. Daqui a pouquinho eu volto quando eu comer alguma coisa pra mostrar pra vocês. Parei pra almoçar agora. Arroz integral, feijão, couve refogada, farofinha que eu amo e abóbora. Aqui no canal já tem receita de farofa saudável. Em dois vídeos diferentes, vou botar aqui no iCard. Esses negocinhos que parecem linguiça no feijão, não é linguiça. É tofu defumado. Tofu defumado é vida, é muito gostoso. Aí fica parecendo uma linguiçinha assim. Muito bom. Ah, isso aqui é um almoço vegano, né? Que é o que eu como a maioria das vezes. Eu não sou vegana, não sou vegetariana. Mas, bem de vez em quando, quase nunca, eu como frutos do mar. Bem de vez em quando mesmo. E ovo eu como, né? Também bem de vez em quando queijo. Mas leite eu não tomo. Eu tava ficando com muito torcicolo, né? Trabalhando em casa. Aí o que eu faço? Eu boto uma almofada aqui do sofá. Outra na cabeça, pra cabeça ficar apoiada. Outra no colo, pro computador ficar na altura dos olhos. Se não ela ficava assim, comecei a ficar com dor no pescoço. Me bateu um cansaço. Um sono. Daí pra não dormir aqui na frente do computador. Peguei um cafezinho, ó. E um chocolatinho. Um quadradinho. Que tá meio quebrado. Tanto o chocolate, quanto o... Tá assim porque tá na geladeira. Eu abro e não como de uma vez, né gente? Porque eu sou uma pessoa controlada. Então eu deveria ser também. Aliás, você é viciado em açúcar? Gente, esse vídeo tá muito merchan, né? Você é viciado em açúcar? Então, eu tenho a solução para os seus problemas. Baixe meu guia passo a passo para acabar com a vontade de açúcar de doces. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá bom? Tá lá na Hotmart. Tanto o café quanto o chocolate são estimulantes. Tem cafeína. Ambos têm muitos antioxidantes incríveis. Então eu já tenho mais ou menos uma horinha que eu almocei. Uma hora e pouca. Não é bom tomar café e comer chocolate logo após as refeições. Grandes refeições, tipo almoço e jantar. Porque eles têm substâncias que interagem com os nutrientes da nossa refeição e impedem que a gente absorva. Então sabe aquele cafezinho logo após o almoço? Não é a melhor coisa. Então eu espero uma horinha e aí você toma. Ele é dessa marca Banana Brasil. Ele é orgânico. E ele é adoçado com um pouco de açúcar de coco. Mas não é muito não, porque é bem amargo. Minhas receitas eu já não adoço mais tanto, mesmo que com um adoçante. Outro dia eu fui comer um brigadeiro convencional. Mas eu não consegui. Eu peguei uma colher e falei assim, cara, isso não é chocolate. Não tem nada de chocolate. Eu gosto de não adoçar tanto, sabe? Até chocolates, bolos de chocolate, torta de maçã, torta de maracujá. Nada eu gosto de adoçar tanto, sabe? A tarde chega e a fome vem junto, não é mesmo? E a vontadezinha de doce às vezes também vem junto. Então o que eu vou comer? Esse bolinho de banana, que a receita está aqui no canal. Daí a outra metade da maçã que sobrou do café da manhã, que eu só comi metade, está aqui por cima picadinha, tá bom? Porque aqui a gente reaproveita tudo. Esse bolo, ele é mara, fácil de liquidificador. Então você pega, depois deixa na geladeira e vai comendo quando bate uma fome no café da manhã ou no lanche da tarde. Não precisa adoçar nem nada, porque a gente bate a banana no liquidificador e daí fica molinho. Molinho não, docinho. Nossa, gente, eu tô morta. Tô muito cansada, dá pra ver pela minha cara? Tô com cara de morta. Acabei de trabalhar agora, às sete e meia da noite, tá? Aí eu vim deitar um pouquinho. Vou jantar às oito. Se não, também às sete e meia eu acho muito cedo. Ai, eu tô aqui, vou jogar o buraquinho online. Tô viciada. Viciada. Aí eu vou jogar o buraquinho online. Pra dar oito horas, eu janto e tenho meu soninho da beleza. Gente, eu vou mostrar pra vocês. Aqui tem lasanha de berinjela com carne de soja, saladinha de alface, tomate, morango e um molhinho que já já eu mostro pra vocês. Tem um pouquinho de azeite de oliva também. Eu amo fruta na salada, morango, manga e o que mais? Ai, às vezes um abacaxizinho grelhado. Não sei se vocês repararam de uns vídeos antigos meus pra cá que eu dei uma secada, né? Porque eu estava com a cara muito inchada. Não sei o que aconteceu. Eu passei por uma fase aí meio... não sei. Aí o que eu faço? Eu como uma mistura de grãos no almoço e no jantar eu como carne de soja ou então ovo com alguma saladinha, legumes e etc. Essa lasanha de berinjela, ela já tem aqui no canal. Então eu vou deixar aqui no iCard. Tem vários molhos pra salada aqui no canal. Incríveis. Alguém aí é vegetariano, vegano? Eu estou no processo, mas eu não tô me cobrando muito não. Então, tem já um vídeo, um vlog, do que eu como num dia inteiro vegano aqui no canal. É um dos primeiros vídeos... Um dos primeiros vídeos do canal? Não sei, mas é um vídeo muito antigo. Deve ter mais de um ano. Vou deixar aqui também pra vocês verem. Tem várias ideias do que comer. Banho tomado. E agora é a hora de um skincare. Pra relaxar de vez. E apagar. Eu já lavei o rosto com sabonete no banho. Eu uso uns sabonetes pro corpo, que são da Lola e eles são ecológicos. Daí eu uso também no rosto. Eu tenho de vários tipos diferentes, mas são sabonetes em barra da Lola Cosméticos. Gente, daí eu vou usar primeiro esse tônico. E não me marrem porque ele não é brasileiro, tá? Mas tem várias marcas ecológicas brasileiras hoje em dia. Então, dêem uma olhada aí. E aí eu uso esses discos aqui que são de toalhinha. Que são laváveis. Daí a gente gera menos nicho de algodão. Daí eu vou usar também esse serum aqui. Que ele corrige a pele. Aí eu pego umas quatro gotinhas. Passo no pescoço também. Que eu comecei a usar essa semana. Eu já comprei tem muito tempo. Eu não sei como é que ele fala em português. Coelho de figue de barbarie. O cara me falou que isso aqui faz milagre. Que é um novo ano. Tem dois vídeos de cuidados com a pele. Um antigão, quando eu ainda usava uns produtos não tão ecológicos. E um outro pra manchas da pele, que é o que eu mais tenho. É porque, ó, dependendo da luz não dá pra ver. Mas vocês conseguem ver? Eu tenho manchinhas. Vou fazer esse negócio aqui que fala que isso aqui é bom, né? Isso faz drenagem. Aí veio isso. E veio esse. Esse fala que faz drenagem. O outro fala que faz, tipo, lifting. Levanta. Vamos. Ai, gente, é isso. Tô pronta pra dormir. Eu espero que vocês tenham gostado de passar esse dia comigo. E, assim, não que eu tenha feito muitas coisas nesse dia. Fiquei muito de frente pro computador, né? Então eu não tinha muito o que mostrar pra vocês. Mas é o que tem sido minha quarentena. No início da quarentena eu só fazia faxina. Limpava cada cantinho. Enfiava até um palitinho, assim, pra tirar cada negocinho de poeira. Agora eu tô bem focada em trabalho. Muitos projetos vindo. Livro novo. Então eu trabalhando bastante. Atendimentos online. Antes, no início, eu não tava podendo atendimentos agora sim. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Aprendido alguma coisa. E é isso, gente. Um beijo. Fiquem com Deus. Até a próxima e comentem aqui embaixo sugestões de outros vídeos, vlogs, coisas diferentes. Coisas que vocês querem ver aqui no canal. Fui repostar agora tudo antes de dormir. Caraca, só coisa gostosa. Brigadeiro, saudável, bolo, sei lá o que. Boa já. Caraca, me deu uma vontade de falar alguma coisa gostosa. Nunca mais. Olha. Nunca mais. Vou passar aqui direto mesmo. Nossa, alguém que comeu essa pasta e não fui eu, viu? Porque eu não tô comendo. Quem é que tá atrapando a geladeira aqui? Enfim. Ent potential. Tchau.